Com maquetes e fundamentação teórica em lubrificação, elementos de máquina, comandos hidráulicos e manutenção, os alunos do curso de técnica e mecânica, ligados ao programa Jovem Aprendiz, apresentaram os trabalhos à banca examinadora como resultado da conclusão do curso, realizado pelo sistema Senai em São Luís, onde a participação é na maioria de moradores da área Itaquibacanga. Nós temos 74 alunos que estão concluindo o curso técnico e mecânica, todos oriundos da área Itaquibacanga. E esse trabalho é a culminância desse projeto. Esta equipe apresentou o projeto de uma usina de energia elétrica gerada pelo movimento do vento. Ideia voltada para a sustentabilidade. Muito prazeroso a gente pesquisar, estar junto com os professores perguntando, ir atrás de material, correndo, conversando, brigando com os meninos, puxando a orelha, mas é muito, muito, muito bom. Visando a reciclagem de alumínio, esta outra turma criou um protótipo de amassador de latas, unindo energia elétrica e ar comprimido. A gente está botando em prática o que a gente aprendeu no curso, e de certa forma se sentindo útil, digamos, para a sociedade. É muito esforço, eles têm iniciativa, eles buscam esse conhecimento, eles são compreensivos, eles são inovadores, são criativos. Aproximadamente 41 mil profissionais são formados pela instituição em 13 áreas técnicas, entre elas, construção civil, eletroeletrônica, eletromecânica e metalmecânica, em 7 unidades na capital e em 4 cidades do interior do estado. É desenvolver competências, habilidades, atitudes, e a questão também de ver o que eles podem melhorar dentro da indústria, porque esses alunos, eles são potenciais da indústria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.